Eu queria não sentir o que sinto por você Eu queria te esquecer, mas toda vez ao te ver O meu coração aperta e no fim a dor é certa Quinta-feira, dia 17 de abril, dessa semana já Eu vou estar abrindo show para o Thiago York no Teatro de Rachuelo Estão todos mais que convidados, vai ser uma noite muito especial mesmo, inesquecível para mim Primeiramente porque eu sou fã do Thiago, né? E segundo porque vai ser um prazer em mim se voltar ao palco do teatro, né? Acho que já fazia uns 6, 7 meses que eu toquei lá Então assim, vai ser uma noite de muita alegria e eu queria compartilhar isso aí com todo mundo O show começa às 21 horas e os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro Eu queria não sentir o que sinto por você Eu queria te esquecer, mas toda vez... Eu queria te esquecer, mas toda vez são... Eu queria te esquecer, mas toda vez...